Tire suas mãos de mim Que eu não pertenço a você Não é me dominando assim Que você vai me entender Eu posso estar sozinha Mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar Acho que isso não é amor Nos perderemos entre monstros Da nossa própria criação Serão noites inteiras Talvez por medo da escuridão Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Pra que esse nosso egoísmo Não destrua nosso coração Será Só imaginação Será Que nada vai acontecer Será Que é tudo isso em vão Será Será Que vamos conseguir vencer Oh Oh Brigar Brigar Pra quê Se é sem querer Quem é Que vai Nos Proteger Será que vamos ter que responder Pelos erros a mais Eu e você Mas tem vários voões Os três voões cantando